Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo bombástico do nosso canal E olha só, Isa desabafa sobre traição de Yuri Lima e diz tudo que estava entalado na garganta Olha só pessoal, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like Eu sou o Washington Lisboa e a partir de agora vou falar aqui com vocês sobre toda essa situação que vem vivendo A cantora Isa, ela que anunciou o fim de seu relacionamento com o jogador de futebol Yuri Lima Pois é, a cantora que está grávida de 6 meses, atleta, publicou um vídeo na noite dessa quarta-feira, dia 10 E disse que foi traída por o volante do Mirasol Eles assumiram o relacionamento em 2022 Em abril deste ano, o então casal revelou a gravidez Esse caldo já entortou, eu só queria muito vir falar com vocês Para que vocês vissem e ouvissem de mim que eu e o Yuri Lima não somos mais um casal A cantora disse no vídeo Também, no vídeo a cantora explica que descobriu que Yuri tinha um caso E isso aconteceu após a amante tentar vender os prints das conversas com o jogador para o jornalista Léo Dias Em que, em vez de publicar a notícia, repassou as informações para a cantora Ainda durante a revelação, Isa conta que Yuri mantinha contato com essa outra mulher Com quem havia tido uma relação antes do namoro com a cantora Não é só pessoal, em seu vídeo, Isa ainda disse que uma pessoa tenta viver sua vida discretamente E de forma restreita para poder se proteger e tentar se blindar Porém, dessa forma não foi possível Ainda assim, ela diz Mas nessa situação, não vejo outra solução Não vejo outra saída Na verdade, esse caldo já entortou Eu só queria muito vir falar com vocês Para que vocês vissem e ouvissem de mim E que eu e Yuri não somos mais um casal Inicia a cantora E também A artista ainda pediu para que os fãs respeitem seu tempo Enfatizando que está grávida E adiantou E acredita que toda a exposição não impedirá a publicação do tal vídeo Mas deixou claro que não voltará a falar sobre o assunto Eu queria parar por aqui E pedir que vocês respeitem meu momento Porque afinal de contas, eu estou grávida Nunca na minha vida inteira imaginei passar por isso Mas eu acho que vai acontecer a partir de agora É um show de horrores Um circo mesmo, sabe? Circo mesmo De gente querendo fama De mentiras expostas Decepções, sujeira Isso vai acontecer É inevitável Então resolvi vir aqui falar Falar que estou bem Na medida do possível Porque é muito ruim Se decepcionar desse jeito E também Pedir para que vocês respeitem O meu momento mesmo Porque isso É tudo que eu vou falar Olha aí pessoal Deixe seu comentário O que você acha sobre isso Deixe a sua mensagem Para Isa A grande cantora Que agora vem passando por essa grande decepção Eu sou o Washington E espero vocês na próxima conexão Tchau, tchau pessoal Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau